Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta? Não, não estamos de volta, estamos com um joguinho novo, novo no canal, o jogo não é novo, o jogo já é antigo, trata-se de House Flipper, o jogo que dispensa apresentações, eu vou jogar esse jogo com a minha digníssima esposa, Daisy, eu tô gravando a cabeça desse vídeo aqui depois de já ter gravado com ela, por que que você não fez a gravação de si com ela, Marcelo? Porque é a primeira vez que ela grava, entendeu? Para deixar ela mais confortável, eu só dei o play na gravação aqui e fui gravando e ela foi se inteirando aos poucos com o vídeo, porque não é fácil galera, vocês acham que é fácil, mas não é fácil, tá? Saber que você tá falando para milhares de pessoas, tem gente que trava, não tem jeito, ela foi bem, ela falou bem aí, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, inclusive dessa série aqui, que eu não sei qual vai ser, né, o meu rate de gravação, vai depender do tempo que ela tiver disponível. Marcelo, por que que você chamou a sua esposa para gravar? Porque a minha esposa, ela tecnicamente, ela trabalha com isso, é claro que ela não é uma House Flipper, né, mas ela lida com um projeto de móveis e ambientes, tá? Então, ela falou assim, quando ela viu esse jogo, ela falou assim, ah, esse jogo eu acho que eu conseguiria jogar, aí eu falei, então vamos ver, né, chamei ela para jogar e aí o resultado vocês vão ver aí nesse vídeo. Meu amor, você tem alguma noção do que que é House Flipper? Um pouco. Como assim um pouco? Explique-se. Faz parte do meu dia a dia, né, tipo, eu tô trabalhando agora na minha folga. Tá, vamos lá. House Flipper, ele é meio que uma profissão, entre aspas, lá nos Estados Unidos e em alguns outros países também, mas mais de esporte nos Estados Unidos, empresas, que é uma pessoa que tem conhecimento de faz tudo, digamos assim, ela meio que vai pegando serviços de fazendo concertos gerais em casa e tal, até que ela chega num nível de conseguir comprar uma casa velha, detonada, reformar ela inteira para ganhar, ter o lucro de volta nesse processo, né, de reformar essa casa, porque aí ela tem acesso a mão de obra mais barata, produtos mais baratos, né, e ela consegue vender essa casa e obter um lucro maior. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer nesse jogo aqui, só que a gente tem que começar por baixo, né, todo mundo começa por baixo e é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos começar um novo jogo, certo? Criar um novo aqui, ó. Qual que vai ser o nome? Deise e Marcelo. Deise e Marcelo. Pronto. Olha lá, aí vai aparecendo dicas aqui embaixo, ó. Dois banheiros é o mínimo. Esse cara aí, ó. Ele tá falando que dois banheiros é o mínimo pra ele. Eu também não jogo muito House Flipper, tá? Eu conheço um pouco sobre o jogo, mas nunca quis trazer pro canal, porque acho que não achava que não era muito a minha cara, não. Mas como minha esposa trabalha com isso, então vamos ver como é que ela vai se sair. Aí, ó. Bem-vindos House Flipper. Esse jogo, ele permitirá comprar, reformar, decorar e vender casas. Porém, por enquanto, você precisa se contentar com essa cabana que você pode chamar de seu escritório e o notebook que é o seu centro de comando. Se diz alguma coisa com a realidade? Ó, aí a gente agora tá livre no jogo, entendeu? Livre entre aspas, né? Esse aqui é o nosso terreno, tá? Eu tô andando aqui em volta aqui, ó. O nosso terreno, ele tá mostrando que o nosso terreno tem 622 metros quadrados, tá vendo ali em cima ali, na parte superior? Ali é o mapa ali do local em volta, e a nossa conta tá com 115.880 reais. Ó, temos um bom terreno e um bom valor inicial. É, mais ou menos, depende do valor das coisas, né? Então aqui a gente vai primeiro, vai entrar no nosso MUKIF, tá? Vou te apresentar o nosso MUKIF inicial. Então vamos descartar aqui, ó, botão esquerdo eu vou descartando tudo, ó. E eu tenho acesso, ó, posso abrir. Nossa, parece uns 25 anos atrás. Aí eu tenho que limpar, tenho que dar uma breve limpada aqui, né? Que a coisa tá meio bagunçada aqui, ó. Não é muito obrigado, não, tá? Mas é uma sala multifuncional. Esse foi o nosso banheiro. É. Quando você for falar, fala um pouquinho mais perto do microfone. Esse é o nosso banheiro. Aí, ó, a luz acende, apaga, pelo menos a luz tá funcionando. Tá um pouco sujo, ó, tá com um pouquinho de morro. Tem até teia de aranha ali, ó. Olha lá. Tá, mas por enquanto a gente não tem todas as ferramentas ainda disponíveis. Porque como eu falei, começa de baixo. Então a gente tem que ir liberando essas ferramentas pra ir desenvolvendo, pra depois chegar no estágio de conseguir mexer nas casas. Certo? Ó, aqui é o meu notebook, o seu notebook no caso, né? O notebook lhe permitirá encontrar trabalhos, comprar casas e mudar-se para elas. Você ainda não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa. Mas parece que você já tem seu primeiro e-mail. Ou seja, já chegou um serviço pra nós. Ó, vou colocar aqui. Certo? Chegou um e-mail. Sarah Lewis. Ex-namorado roubou um aquecedor da minha casa. Aí ela dá uma história aqui pra você. E ela tá te explicando que ela precisa que você resolva o problema dela. Então vamos aceitar. Olha lá a dica ali embaixo. Se você completar 70% do pedido, pode encerrá-lo imediatamente por um pagamento menor. Então você não precisa realmente fazer tudo que é pedido pra você. Mas se você fizer, você vai ter um pagamento melhor. Você recebeu um esfregão. Então a gente já liberou nosso primeiro item do começo do jogo. Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante, você poderá limpar objetos sujos com esfregão. Aí, ó. Certo? Aqui é a casa do cara. É, a casa da mulher, da Sarah Lewis. Que o namorado dela roubou o aquecedor dela. Então vamos entrar aqui. Aqui, conforme a gente vai entrando nos cômodos, ele vai mostrando aqui, ó. No canto direito aqui. Vai mostrando o que tem pra ser feito nesse cômodo. Tá? Então, olha lá. Sala de estar com cozinha americana. 23 metros quadrados. A primeira coisa que tem que ser feita é jogar o lixo fora. Então a gente vai clicando aqui com o botão esquerdo. E vai jogando o lixo fora. Então ele tá mudando ali a porcentagem. Jogar o lixo fora já tá em 50%. Olha lá. Olha lá, 68. Tem mais lixo aqui? Não, aqui só tá bagunçado. Tem mais lixo aqui. Ó, tem mais uma caixa aqui. Uma caixa aqui embaixo. 87%. Ao meio ali, com as latinhas. No meio. Aonde? No meio entra o sofá e o rack. Aqui. Aqui. Aí, 100%. Então limpamos toda... Jogamos fora todo o lixo. Agora, limpar toda a sujeira. Então agora, segurando o botão direito, eu posso selecionar o esfregão. Certo? E põe o esfregão. Olha lá. É um pouco lento no começo. Depois a gente melhora a nossa habilidade de limpeza. E fica mais rápido isso aqui. E a gente consegue limpar mais rápido as casas. Ó. Olha lá. Ups. Aqui é gordurinha bonita, hein? Aqui, ó. 58%. O teto parece que tá limpo. Tá meio desorganizada a casa. O namorado dela fez uma brincadeira aqui. Aí, você reparou que a gente tá limpando tudo com o esfregão, né? Sim. Ninguém. Não tem outra coisa pra limpar. Esse tapete não tinha que estar do lado de fora? Normalmente fica, né? É no nosso caso. Olha lá. Você está melhorando. Ligue o tablet para escolher no que você quer gastar em seu novo ponto de habilidade. Então agora a gente acabou de ganhar um ponto de habilidade. O nosso tapete fica do lado de fora porque é um apartamento. Então nesse caso não dá pra tapete ficar pro lado de fora, né? Nós temos um hall. Então, mas qual é o problema? Então, porque é aberto lá. Vai ficar molhando o tapete dela. E se eu pegar o tapete e colocar aqui, ó? Mas vai ficar pra fora o tapete? Daí? Mas não é do lado de fora que fica isso aqui? Tá até sujo já. Não necessariamente, né? Pode deixar pro lado de dentro? Pode deixar pro lado de fora. Deixa pro lado de fora? Tá sujo. Acho que ele já é sujo mesmo. Ah, não. Limpei. Tava sujo. Deixar. O ideal é que a gente fique sempre nos atenhamos apenas aos objetivos, né? Nunca fazer nada pra mais. Você não vai ser recompensado por organizar uma casa de quem não pediu pra ser organizada. Entendeu? Então, tipo... Já tá no estilo. Nessa cadeira aqui que tá caída aqui, ó. Eu posso levantar ela. Eu posso colocar ela aqui, ó. Mas não foi pedido isso. Certo? O que que tá pedindo pra mim ali ainda? Ali. Na parte azul, o que que tá pedindo? Ok. Eu não consegui ver. Deixa eu falar o que tá pedindo nessa parte azul. Só vi que não terminou. Instalar dispositivos. Você não tá conseguindo ler? Não, aqui sim, ó. Aqui, né? Eu tava olhando aqui, ó. Eu não progresso. Não. Em cima. O que que tá pedindo ali? Instalar os dispositivos. O aquecedor. Certo. Então tá zero de um. Quer dizer que a gente precisa pôr um aquecedor aqui. Aham. Certo? Então vou apertar aqui o tablet aqui, ó. Apertando o tab, ó. Ele vai abrir nosso tablet. E esse aqui é a nossa ferramenta de trabalho. O tablet. Ele tá pedindo pra ser instalado um aquecedor. Se eu clicar aqui nele, ele já vai direto pros aquecedores. Olha os preços aí, ó. Então o ideal, o ideal mesmo, é que a gente sempre trabalhe com os produtos mais baratos. Tá? Então eu vou adicionar aqui, ó. Pra sempre deixar o preço mais baixo primeiro. Certo? Aí ele vai, quando tiver muitos produtos, ele vai sempre mostrar o mais barato. Então vamos pegar o aquecedor aqui, ó. Certo? E o espaço aqui eu vou comprar ele agora. Tá comprado. E aí eu posso encaixar ele aqui, ó. Menos 171 reais. Toma. E aí agora tem que fazer a instalação. Aí eu tenho que apertar o E, isso aqui é tudo apertando. Tá vendo? Vou apertando o botão, é tudo automático. Eu aperto aqui, ó. Botão do mouse. Ali tá fazendo a saída do aquecedor. Aqui é a entrada, ó. Os quiasas, a entrada do aquecedor. E ligar ele, ó. Abrir o vapor, né? Que lá é calefação, né? Que eles usam nas casas. É diferente da gente aqui. Certo? Então tá instalado o aquecedor. Progresso ainda não tá em 100%. Por quê? Porque ainda tem esse cômodo aqui, ó. Olha lá, ó. Jogar lixo fora. Então tem que jogar o lixo fora aqui do quarto. Ah, então por isso que ali tava a barrinha ainda, né? Isso, a barrinha de progresso. Quando chega naquele pontinho, naquele risquinho, quer dizer que a gente já pode terminar o serviço, mas vai receber menos. Tá? Mas se a gente quiser receber o total, tem que fazer o serviço inteiro. Olha lá. Tira aqui. Como a gente tá sem dinheiro, tem que fazer tudo, né? A gente tem até um dinheiro razoável pro começo do jogo. Acho que isso aí é configurável depois, de alguma forma, mas estamos aqui no modo normal do jogo. Certo? Então tá pronto. O que foi pedido pra ser feito. O que falta ainda aqui? Tem alguma coisa que falta? Parece que ainda falta alguma coisa. Recolhe, levanta essa cadeira e recolhe esse negócio do chão, hein? Não, mas não foi pedido isso. Não, mas... Ou foi? Peguei. Põe aqui. Tem alguma coisa ainda que tá suja. É o banheiro. É o banheiro. Lá do banheiro. Tem banheiro? Como você é burro... Tem, tem que ter o banheiro. Aí, ó. Ah, o banheiro. Boa. Aí esfregou no banheiro. Olha lá. 77%. O que falta? Vai em cima, se limpou. Vira, vira, vira. A banheira. A banheira tá limpa. A banheira tá limpa. Não tem... Tem mais um quarto, será? Deu pra ver quantos cômodos tinha? 77%. Não, dá pra ver a planta da casa inteira ali em cima. Não, mas a planta só tá marcando os três ambientes mesmo. E o quintal? Somos o quintal. Quintal. Não, o quintal não precisa. Calma, calma. Não, tô falando por causa do que não terminou de limpar. Ó, fechei a porta. Deve ter alguma sujeira aqui que eu não tô vendo. Deixa eu ver se é aqui. Também não. Teto. Também não é o teto. Espelho. Espelho. A pia. A pia cuba. O vaso? O vaso. Aqui, pronto. Era o vaso. Era embaixo do vaso ali. Vou colocar esse cara aqui no lugar. Onde põe? Não, naquele... Põe no ladinho ali, ó. Lá, lá, vai. Aqui? Isso aí. E a porta? Vai abrir? Ela abre ainda. Aqui? É. Não abre. Aí, ela abre. Ela abre pra porta. Tem que abrir pra lá. Ah, abre dois lados. Mas abre normal. Tô vendo, não impacta em nada. Ai, que chique. Né? Certo? Então, a casa tá pronta. A gente pode pegar os itens da casa do cidadão? Pegar? E levar embora? Não. Aqui sai pro quintal. Feitada, não basta o namorado dela. Ele levou aquecedor. Levou aquecedor. Daí a gente vai levar. Então, tá pronto. E agora? Tá pronto. Finalizar pedido, é só apertar o Enter. Olha lá. Você completou 100% do pedido, você pode finalizar agora por 3 mil reais. Pronto, né? Aham. Pra gente é muito, mas pra eles lá não é muita coisa. Esse valor aqui não é muita coisa. Então, completar. Nós sempre sonhamos em ter uma linda sala de estar. Os dois veinhos lá. Aham. Nós dois, no caso. Ele tá até parecidinho com vocês, você não tem a barba lá. Ah. Sai pra lá. Ó. Vamos lá. Próximo serviço. Nosso escritório tá bem zoado ainda, mas... Ó, agora a gente tem o esfregão, por exemplo. Então a gente pode... O nosso tapete tá pra dentro. Eu tô te falando que o tapete dela tinha que estar pra dentro. Nossa casa tá bem zoada. Aqui, ó. Melhorou? Não. Eu acho que o tapete tinha que ficar pra dentro. Ah, você acha que tem que ficar pra dentro? É. O nosso aqui em casa vai ficar pra fora. Porque apartamento tem um hall. Vão levar nosso tapete embora. Ah, entendi. A vizinhança não é boa. Tá, vamos pro próximo serviço, então. Agora a gente já começa a liberar cada vez mais... Mais coisas. Então já aumentou pra 18 mil no nosso orçamento. Aí tem dois e-mails agora. Uma ordem na garagem e outro aquecedores. Ó, Carolina ou Jack? Qual do dois você prefere? Ah, vamos fazer a ordem na garagem, né? Porque um aquecedor já instalou. Aí vamos fazer esse primeiro. Certo. Ordem na garagem. Olá. Indo pro que interessa. Preciso colocar ordem na garagem. Por favor, jogue fora todas as caixas e o lixo, assim como os pneus velhos. Não esqueça de limpar as janelas e as ferramentas. Ó, quer dizer, e as ferramentas. Melhor não tocá-las. Meu marido não gosta... Mas é de quando as meninas vêm limpar aqui. Ou seja, a gente não pode mexer nas ferramentas. Ficou claro? Ficou claro. Então, beleza. Claríssimo. Vamos nos ater ao pedido do cliente. Ó, a garagem dela aí. Essa é a garagem dela? É. Como é que você sabe? É uma garagem. A gente pega uma garagem. Ou será que é... É, tá a ferramenta ali em cima. Então... A gente precisa entrar na casa dela? Não. Não dá pra entrar direto na garagem? Dá pra entrar direto na garagem, eu acho. Ué, se der pra entrar melhor. A garagem é aqui, né? Aham. Olha aí. Era a garagem dela. Certo. Então, vamos lá. Vamos começar. Começando a jogar lixo fora. Casa fora. Tô clicando aqui. É bom que... Essas caixas são lixo tudo. É tudo que for lixo, eu consigo clicar e ele manda embora. O que não é lixo, tá vendo? Ah, igual ali. É, tá vendo? Não mexe na ferramenta. Ali tem ferramenta. Tá. É, eu também não gosto que mexe na ferramenta, não. Não. Por isso que fica fechado quando vem alguém ajudar aqui. Ó, os pneu, lixo. Certo? Claro. Ó, tem pneu aqui que não é lixo, ó. Esses daqui também. Ah, são os novos, no caso, né? Peneu velho. Peneu velho. Uma esquina tem uma velha. Peneu. Baixa. Aí. Certo? Não, não. Mais o quê? Não, tem mais... Aí. Aí, pronto. Todo o lixo foi removido. Agora limpar a sujeira. Vamos pro esfregão. Acho que isso aqui... É, isso aqui conta. O esfregão nosso tá... Não, esse aí acho que não... É só isso aí. Conta, conta. O esfregão nosso tá bem isolado. Tá bem... Acho que apareceu alguma coisa de ponto. Habilidade? Ah, aqui a gente tem um ponto de limpeza. A gente tem um ponto de limpeza. Mãos rápidas. Limpe... Ah, a gente pode escolher... Ah, tá. Pode escolher um desses pontos, ó. Visão perspicaz. Você pode ver um pouco da sujeira no minimapa, que seria mostrado aqui em cima, pra saber onde é que tá a sujeira. Aí, mãos rápidas. Limpe 25% mais rápido ou longo alcance. Um esfregão melhor. Qual que você prefere? Aquele tá alcançando tudo, não tá? Não, todo esfregão. Então, eu acho que limpar mais rápido, porque daí a gente termina pra fazer outro serviço, né? Então, você quer que limpe mais rápido. É. Habilidade, beleza. Certo. Aí, a gente vai melhorando. Conforme a gente vai fazendo o serviço, vai melhorando. Agora, eu limpo 25% mais rápido que o esfregão, ó. Exatamente, ó. Olha lá, ganhei mais um ponto de habilidade, ó. Vamos abrir aqui. Aí, eu posso escolher outra coisa, ó. Eu posso escolher agora um desses dois aqui, ou então, pra limpar 50% mais rápido. Quer colocar o esfregão de longo alcance, porque como a gente aumentou um pouquinho, ele depois aumenta de novo. Tá, então é um bom esfregão agora, você quer? Uhum. Tá. Você quer pirulitar os pontos. Aí, mudou o esfregão, ó. Agora é um passourão. Eu tinha um deles, você lembra? É verdade. Só que era preto. Aonde eu sou? Quanto falta? 64%. Ah, limpa, filho. Aí. Que hora que parece que eu não quero limpar. Tem que achar que a sujeira é mais difícil de sair de cima ou lá, né? Mas tem que falar ou mais alto ou mais perto do microfone, que se não, depois, na hora de editar, tu vai me lascar. Vou puxar a cadeira aqui. Aí, pronto. Aí, em cima da mesa, tava bem suja. Ah, aqui em cima da mesa tá suja, ó. Sem tirar as ferramentas do lugar, aí. Tem que mexer. Aí, ninja. Ó, aqui, tudo sujo, ó. Teto. 97%. A vantagem... Ah, traz as bicicletas. Pronto. Certo? Uhum. Deixa a bicicleta assim? Não, ele pediu pra organizar, né? Pediu? Não. É, só não podia mexer nas ferramentas. Não pediu. Não pediu. Dá pra voltar no e-mail? Tarefas. Limpar a janela, se limpou a janela. É, falta limpar a janela, mas não pediu nada de organização, não. Então, só falta limpar a janela. Ó, o E, limpar a janela. Então, aqui, ó, é um minigame, hein? Olha, que legal. Aí, ó. Você precisa de um desse. Nós temos um desse. Você tem isso aqui? Tem. Ah, é? É, não é assim... É um rodinho, e aí, do outro lado, ele tem o que tira sujeirinho dentro da janela, sabe? Ah, tá. É que talvez você não precisou usar ele ainda. Não, não precisa. Tem que passar isso pra você, né? Então... Pedido finalizado. Fechou. Enter. Ó lá, R$1800. Melhorou? Sim. Ok. Tô muito bem. Né? A gente tá aprendendo... Então, como é que a gente poderia dizer que isso aqui é? A gente é... Meio que a gente caiu de paraquedas nesse emprego. Aham. Né? A gente tá lascado, ó, a casa, como é que é? Toda detonada no nosso escritório. Então, a gente tá se virando como dá. Ó lá, você notou que ao usar a... Aba. A aba da galeria no tablet, você pode escolher qualquer imagem do seu disco rígido. Ah, esse aqui tá avisando que... Ah, é sobre o quadro, inclusive. Tem um pôster pendurado lá que pode tirar, porque agora eu já tô no quarto com você, né? Esse pôster aí? É, esse daí você pode tirar. E eu ponho aonde? Não pode jogar fora? Deixa eu ver. Acho que não. O louco, ó, põe atrás da mesa de cabeceira do lado da cama. Esconde ele aí atrás. Aqui? É, porque é horrível isso aí. Aqui não dá pra pôr. Ah, deixa eu falar. Vamos trabalhar, depois a gente pinta ele por cima aí, vai. Acho que depois a gente vai liberar uma ferramenta que dá pra vender isso aqui. Mas não sei quem compra, mas acho que vai dar pra vender. Tá, vamos pro próximo serviço. Vamos lá. Três e meios. Ó, o aquecedor tá lá ainda. Vamos, vamos, vamos... Arrumar esse aquecedor dele. Tá na ordem, a gente segue uma... Oxê. Vou te pagar só se estiver totalmente satisfeito. Não. Se não, você não ganha nada. Não. O inverno está chegando, os invernos são difíceis de não ter aquecedores na minha casa. Instália, ou seja, é um cliente chato. Ah, eu conselho. Aceita? Não, vamos pro outro. Não? O quê? Não. Não, tá bom. Não. Ó, o bebê. Bebê é caminho. Ah, legal. Minha linda esposa está grávida e nós nunca estivemos tão ocupados, embora muito felizes. Eu não tenho ideia por onde começar e tudo que sei é que há muitas coisas pra fazer antes da princesa chegar. É uma menina. Nós já sabemos 100% que você... Não diga. Compramos uma casa pequena e adorável para nós três. Infelizmente, ela precisa de uma limpeza completa e conserto no quarto da pequena. Não tenho tempo para nada. Quero ganhar todo o dinheiro que puder antes de o bebê nascer. Para poder trabalhar menos e dedicar todo o meu tempo a minha esposa e filha. Eu trabalho em dois turnos e não posso limpar a nossa cultura casa e minha esposa já está no final da gestação. Não quero que ela se preocupa com isso. Espero poder confiar-lhes... Ó, tá vendo? Já sabe que somos dois. A tarefa de colocar a casa em ordem. Eu também peço que você prepare um quarto para minha filha. Compre um berço... Adoro. Fiz isso recente, inclusive, para a nossa sobrinha. Então... Talvez alguns brinquedos e confie em você. E pinte as paredes do quarto da nossa princesa de rosa pálido. Ele pediu a cor. Perfeito. Agradecemos antecipadamente por sua ajuda. Um futuro pai feliz, Matt Merle. Então, essa você gostou, né? Vamos lá. Vamos ver o que tem que fazer isso aqui. Olha aí que beleza, ó. Esse aqui é o quarto bebê? Mas, não. Ele acabou de comprar casa. Então, tipo... Não, nós... Nós vamos transformar num quarto de bebê, não é? Não é possível que isso aqui é um... Olha lá. Parabéns. Você desbloqueou a nova ferramenta. De agora em diante, você pode pintar paredes com rolo de pintura. Tudo que você precisa fazer é usar o tablet para comprar tinta. Ok. Certo? Vamos embora. Vamos entrar. Temos 120 mil reais já. É bom que a gente não precisa gastar com água, luz, telefone, filho. Certo. Vamos lá. Aqui é só jogar o lixo fora. Certo. Já foi. Então, esse pômodo já era. Vamos pra cá. Lixo, lixo. Vai pro lixo primeiro. Sempre começar pelo lixo. Lembra a série dos acumuladores, né? É. Eita, aqui tem um monte de coisa pra fazer nesse quarto. Tá, o lixo já foi. Limpar a sujeira agora. Vamos limpar. O fregão tá bonito agora. Acho que a gente acaba ganhando outro ponto de fregão. Aí dá pra pegar... Dá pra deixar mais rápido, né? É. Tá meio lento ainda. Passar lá, pai, tudo dá pra segurar. Acho que isso aqui não sai. Acho que a gente vai ter que pintar. Acho que a gente vai ter que pintar isso aqui. Ah, você falou da parede, né? É, isso aqui. Acho que não sai, não. É, esse vai ser o quarto bebê? Olha o tamanho do guarda-roupa. Não, é aqui o quarto bebê. Olha, pintar com rosa pastel. Isso aqui não sai? Ah, isso aqui sai. Eu tava rosa pálido. Ali tá rosa pastel. Acho que é a mesma coisa, né? Isso aqui sai sim, ó. Por que a gente precisa limpar a parede se vai pintar? Ah, porque não vai pintar com a parede suja. Não vejo problema. Você acha que não pode pintar com a parede suja? Depende da sujeira, né? Porque... Você tem 99%. Ah, acho que é pra você chegar mais perto. Por isso que eu não tô conseguindo limpar. Aí. Por isso que eu não tava conseguindo limpar. 92%. Não vai encolher a sala, será? Não, aqui não. Esse quarto aqui, vai faltar o outro. A janela ali, a janela. Aí, ó. Aí, a janela não. Caramba. Você tá boa, hein? Ah, filha. Lógico que limpa as coisas nessa casa. Cadê? O que mais? Eu tenho tudo de novo. Aí, pronto. Aí tem que limpar a janela agora. Vamos lá. Minigame. Como você acha melhor limpar? Assim? Ou então assim, na loucura? Não, vai direito. Vai ser o Guilherme fazendo as coisas. Vou terminar logo. Não, ó lá. Dá certo? Não, você não tava na loucura. Pronto. Deixar aberta a janela? A gente vai pintar, né? É bom deixar aberta. Aberta. Limpar essa daqui agora. É, a galera suja. Essa aqui eu não limpiei. Olha, espera aí. Eu tô limpando. Espera. Essa é maior. O nosso limpador de janela não limpa assim, né? Não, mas porque aí... Tem que esfregar, né? Não. É, tem que esfregar e ele limpa tipo passando direto, né? E eu tenho uns quadradinhos do vidro. Não é esse quadrado. O nosso é o vidro inteiro, né? Certo. Agora eu preciso pintar as paredes. Pra pintar as paredes tem que tirar os móveis, né? Sim. Ou não? Depende. Se for planejado não pode mexer, né? Nesse caso, pode. Tinha as pijeras ali no hall de entrada. O aquecedor eu acho que não precisa tirar não pra pintar. A gente passa umas fitas crepe nele. Então tá, tem que pintar... Pintar com as cores rosa. A gente vai pintando e ele vai mostrando a porcentagem, eu acho. Então agora, acho que chegou o momento de entrar no tablet. Ó lá, já aparece a cor certa, né? Ah, já tá tudo ali, ó. Compraram objetos, já tá tudo ali, ó. Rosa pastel. O que é isso aqui? O tamanho. Ah, é o tamanho da... Ah, mas o espaço lá é grande, hein? Aquele quarto. Então o pontinho tá grande? Será que a média dá? Porque água... A gente não pode gastar dinheiro. Pocou pra média? Você que pinta. Você acha que a média dá? Eu acho que não. Então pega a grande. Mas toda vez sobra. Se sobrar... Inclusive tem uma lata aqui atrás, você viu? Olha ali, ó. Certo, a tinta tá aí no chão. Vamos lá, agora eu posso usar essa... Ah, aqui é a ferramenta de venda aqui, ó. Olha lá, aponte pro objeto e venda. Ai, que legal. É, melhor eu não fazer isso. Não. Porque não é seu, né? O que acha que eu sou? Não posso vender isso aqui, não. Tá, vamos pra ferramenta aqui, pintura. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Ele explicou ali, não tem nada, você tirou lá. Aqui, ó. Você enche o rolo. E aí tem que passar na parede. Nossa, mas é de um em uma, assim. Nossa, é isso tudo? Ou acabou a tinta do rolo. Nossa, mas você vai ter que ficar fazendo isso, assim, várias vezes. Não, acho que é uma vez só. Acho que é uma girada só. Não, mas daí deu cor diferente. Não deu, ó. É uma girada só, acho que eu gastei tinta a mais. Aí, ó. É só uma volta dessa. É nessa parede mesmo? Amor, ele filmou todo o quarto. Eu acho que depois a gente vai liberar mais ferramentas de pintura. Acho que isso aqui é só o começo que é... Ele falou pra pintar todo o quarto, até porque aquela parede amarela não... Ah, né? Por que não? Não, pra deixar ela amarela, tem que pintar de rosa. Não é amarela, ela tá tipo uma mostarda, tá feio. É, mostarda, né? Acho que tem que pintar a parte de cima. Não tô vendo, mas eu acho que a parte de cima tem que ser pintada. Tem a parte de dentro. Ó, cada pintura dessa que eu tô fazendo tá aumentando 1% da pintura. Aqui, ó. Ixi, Maria, vai demorar. Faz o melhor primeiro, não é melhor? Tudo que for reto, depois você só vem arrematando. Hum, pintura. Acredito com você. Essas partes aqui, assim, pô, depois eu corto. Do quê? Essas partes que tem que fazer as tarefas. Sim, ó, porque também, né? Vai demorar o outro, velho. Mas eu acho que depois vai liberar... Ó, ponto de habilidade, vamos ver. Esse é mais rápido. Pintura. Não, já coloca, não tem nem... Pinte duas paredes ao mesmo tempo, ó lá, ó. Ah, aqui, ó. Não gaste tinta em parede já pintada, não. Ih, acho que essa era melhor, né? Gastar tinta em parede pintada? Mas as paredes estão pintadas, amor. Ah, ganhamos um ponto de negociação também, ó. Possibilidade de negociar os preços. Posso dessa, faz parte do... Requisito de pedido menos 2% e pagamento extra de 10% por pedido. Você prefere negociar? Você prefere receber mais no final? Ou você prefere que eles peçam menos coisa? Então, é porque, por exemplo, 10% do serviço, eu acho que compensa mais do que a negociação das compras. E se a negociação for alta? Então, mas e se o pedido, ou no caso, o pagamento, for mais alto? É nisso que eu estou pensando, que nem nós recebemos o mais baixo, 1.600 e pouco, né? 1.800 e pouco. E o que nós precisamos comprar lá foi 182 reais. Certo. Então, de qualquer forma, 10% dos 1.800 e pouco seria o 182. E se a gente fosse negociar a tinta, se fosse 10% de desconto, a gente ia ter que gastar 150 reais com a tinta, mais ou menos. Entendeu? Ok. Então, assim, o 10%. Tá bom. Vou fingir que eu entendi tudo que você falou. Bora. Então, agora eu estou podendo pintar duas paredes ao mesmo tempo. Vamos testar. E a tinta ainda está chegando na metade. Ó. Ué. Como é que eu faço para aumentar? Será que são líquidas? Ah, entendi. Entendi. Olha lá. Eita, três? Ah, não. Duas. Ih, que cedo. Tá bom. Eu acho que a gente não pinta a parede do guarda-roupa. Peraí, por que ele está pulando isso aqui? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo a ferramenta. Agora não, agora não. Olha lá. Ele está pulando lá. Será que eu tenho que dar um clique? Será que você não tem que clicar? Clica aqui, clica aqui. Aí vai pintando. Não, ele está pulando para a terceira lá. Olha lá. Acho que o bote... Acabando a tinta. Eu estou gastando mais tinta pintando mais parede, eu acho. Eu também acho. Não vai dar essa tinta. Não, peraí. Eu entendi. Eu tenho que dar um clique. Aqui e na outra parede. E aqui. Aí. É isso. Entendi. Entendi. Agora eu clico aqui e clico aqui. Olha lá. Entendi. Agora eu entendi a mecânica do negócio. Mas vai em pote. Ó. Clico aqui e clico aqui. Aí. Ah, certo. Se eu clicar direto aqui, está vendo? Ele vai para a última. Então eu clico aqui e olha lá. Ele pula a última, né? É. Não, ele vai para a última que eu cliquei. Então eu vou marcar quais que eu quero pintar. Eu vou clicando. Eu não sabia disso, ó. Ó. Aqui e aqui, ó. Aí ele pinta as duas, ó. Aí. Até que ficou bonito. É. Se pudesse deixar uma parede clarinha, fica mais legal. Mas a gente tem que pintar 100%. É, pelo que ele pediu. É. Não, porque o cliente pediu. Você vai pelo que o cliente pediu? Você vai no seu... Não, é que você falou o que o cliente pediu. Acho que eu estou gastando mais tinta quando... Acho que devia ter escolhido aquele de gastar... Não gastar tinta em parede já pintada. Não, mas vai dar tinta. Vai dar não. Vai ter que comprar outra lá. Não, vai comprar outra não. Ué? E como é que vai terminar o serviço? Deixa o espaço do guarda-roupa sem pintar. Não, não pode. Acho que pode. É planejado o guarda-roupa. Não é planejado. Dá para comprar uma pequena também, né? Não precisa comprar outra. Vai dar. Pera aí, a gente vai ver quanto que essa aqui pintou. E aí, baseado nisso, a gente compra a próxima. Ah, mas você só tem agora essa parede e os arremates da janela. Vamos ver. E aqui... Ele não pegou as duas. Maldito. Fez eu gastar duas vezes. Nossa, gastamos um monte de duas vezes no outro lado, né? Eu preciso de mais pontos de habilidade para poder parar de gastar em parede que eu já pintei. Aí... Está ficando bonito. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 83%. O que está faltando? Lá em cima, amor. Está faltando lá em cima. Está faltando por dentro da janela. Nossa. E tem outra janela ainda. Aqui eu acho que gasta menos tinta. Aqui gasta menos. Aqui. Aqui. Aqui eu estou conseguindo fazer só uma. Nossa, essa lateral pega de cima até embaixo. Eu ainda estou indignada para o cara que não quer pagar para arrumar aqui esse dois. É, é verdade. Você não aceitou a proposta dele. Aqui. Aqui também. Não, aí normalmente não pinta. Coloca para você ver. Deve ter algum acabamento aí, ó. Não, peraí. Então vamos fazer aqui, ó. Só para ver. É, deixa até... Dá para pintar o teto. Não, não vai pintar o teto. Não vai pintar o teto. Não, amor. Não pinta o teto, não. É, pediu para pintar as paredes. É. Não, imagina o teto rosa, tudo rosa. Boa tinta. Será que vai dar certinho? Vai, eu acho que vai. Pinte. Posso eu clicar aqui e clicar aqui? Eu acho que pinta os dois, ó. Será que eu peguei já o esquema? Não. Não. Já foi, já foi. Não, aqui. Já foi. Não vai você pintar ali? É, sobrou tinta. Não. Oh, sobrou tinta. É, mas foi a grande. Coloca aí. Você pediu para comprar a média. A média não teria dado. Olha, ficou legal. Ah, ficou lindo. Interessante. Tá, o que que é? Agora coloca o guarda-roupa de volta no lugar. Eu acho que a gente pode vender isso aqui agora. 11 reais, ó. Peraí, mas não vamos vender ainda não. Ah, não. Já foi, né? Já pintou tudo. Já pintou. Vendi. Aí, ó. Pegamos de volta. Dá, tá vendo? Pode comprar tinta maior e vender depois. Mas eu não sei se tem lucro nessa brincadeira aí. Acho que não. Tá, vamos lá. Tab. Vamos ver. Berço. Não quer colocar o guarda-roupa lá primeiro para ver as... Não, mas a gente vai montar. Não, peraí. Entendi. Trazer o guarda-roupa de volta. É, para ver a disposição. Quer pôr aonde? Lá onde está mesmo, porque o cliente já está naquele lugar, né? Já está muito perto da... Da janela? Da janela. Vira um pouquinho para eu olhar. Não, lá onde ele estava. Não cabe nessa parede aqui, ó. Aí. É isso que eu ia fazer. É, tipo, bonito assim, ó. Assim? É. Essa lateral, mostra aqui mesmo? Não tem problema. Se você está falando que não tem problema... Porque a gente vai colocar o berço aqui, ó. Se você está falando que não tem problema, eu não posso pedir. Vamos colocar o berço. No caso, a gente manda provar. Berço. É... 430 reais. Qual a cor que você quer? É branco, ó. Branco? Aham. Branco puro. Branco, branco. Branco, branco? Isso. Vou comprar. É menina, não é? É menina. Então, branco. Tem onde põe? É, lógico que tu corte tudo. Coloca aí e a gente já arruma a disposição. O que mais que tem que colocar? Ah, você quer comprar tudo e pode estocar aqui dentro? Não, é organizado. Estante de livros, call. Mas essa estante de livros aí, ficaria nesse quarto não, né? Que cor? É aqui, é aqui. Quer colocar no livro? É, aqui é pra pôr livro de bebê, essas coisas. Bichinho. Mor, é que essas coisas tem que ser brancas. A gente consegue decorar? A gente pode mudar a cor aqui, ó. No máximo, acho. Depois, eu não sei mais pra frente. É porque... Então, é... Mas qual a cor que você quer? O madeirado fica bonito, mas aí teria que colocar... Não dá pra trocar lá no berço, né? Que a gente já colocou aí. Tudo berço. Que aí colocaria aquelas duas gavetinhas que tá no berço nessa cor. Se fosse pra levar assim. Então, essa daqui... Pra misturar um pouco. É. Aí, vira pra cá aqui, ó. Assim. Pera aí. Vira pra cá. Isso. No cantinho? Isso. Aqui. É. Aí, é que tá vendo o berço? Tem duas gavetinhas. Será que a gente consegue alterar? Pera aí. Não, já perdi dinheiro. Vai perder muito dinheiro. Deixa eu abrir. Por onde? Deixa aí ainda. Tem mais coisa pra comprar. Pera, mas a gente não pode mudar a cor do objeto? Foi, né? Será que não pode? Eu acho que a gente ainda não pode. Talvez mais pra frente possa. A gente vai ganhar 10 mil reais aqui, por enquanto. Nessa brincadeira. Olha lá o... O que mais tem mais uma coisa? Armário trocador. Trocador. Esse aqui? É, esse daí a gente tem que deixar pertinho do berço. Qual que você quer a cor de cima? Do travesseiro? Rosa? Uhum. E aqui embaixo, preto? Não, branco. Calma. Aonde? Deixa aí. Vamos descer tudo. Esse vai ficar ali pertinho do... É que o berço eu não vou deixar perto da janela, mas também não pode deixar muito perto da janela. Não pode colocar o berço perto da janela? Não. Não, né? Por que? Puff. Que couro? Nossa, não tem branco. Aquele primeiro mesmo. Esse aqui? É. É rosa, não é? Lilás. Lilás. Hum, de menina. São dois puffs. É, vamos lá. O que é isso? Menos 107. É o preço. É, dá um... Deixa eu ampliar. Isso, pronto. É, tá. Então a gente vai colocar o... Essa, esse... Putz, agora esse negócio madeirado aí não ficou bom e não dá pra trocar a cor. Você que escolheu. É, porque eu achei que dava pra trocar a cor da gaveta do berço. Não vai vender ele. Não vale a pena. Ele foi caro. Mas é bom também que não fica tudo branco, branco, branco. Tá, onde foi? Vamos. Tá, vamos lá. Ali a gente não vai poder usar quase nada por causa do aquecedor, né? É. Essa, esse estante... Esses nichos, são nichos. Cabe aonde tá o guarda-roupa? Aonde tá o guarda-roupa? Por quê? Porque a gente deixa o guarda-roupa, o trocador, tudo mais pertinho. Aqui. É esse aqui. Vê se ele cabe lá. Aí, aí coloca o guarda-roupa lá. Não, ele é maior. Ele é maior? Não, então... Não, ele é exatamente o tamanho daqui. Então, pronto. Ó, deixa aí. Ó, que visdão, hein? E aí você coloca o guarda-roupa lá. Lá mesmo encostado? É, encostado. Vai ficar um paredão vazio aqui. Não vai, não. Pega aqueles dois puffs e coloca ali perto, ó. E a tomada? Vai tampar a tomada? Já tampou. Mas não usa. Tem uma tomada ali do outro lado, ó. Tem. É, no trocador também não vai usar. Esses dois puffs? É, deixa eles espalhadinhos assim pra cá. Não deixa tão perto do guarda-roupa, porque tem o trocador e o berço eu vou deixar mais no meio, sabe? No meio do quarto, o berço? Não, no meio, no meio. Deixa mais pertinho do outro. O quarto é grande, né? Aqui não é assim? Não, não é mais perto. Pode trazer... Não, então, esse aqui eu levo mais pra lá. Pode ser. Dá mais um espacinho. Nossa, mas esse puffinho nada, vejo. Tem uma poltrona de amamentação aí. Víde um puff, a gente só respeita. Se for cesárea, coitada, tiver que sentar ali muito bem. É, pô, é verdade. É cadeira de amamentação, né? Vira, vê se pega esse trocador, põe ali do ladinho do guarda-roupa. Isso. Tá aqui. Ah, você tá indo bem, tá vendo? É. Aí você pega o berço, vira e traz ele pra frente da janela. Não deixa ele embaixo da janela. Assim. Aí, traz ele um pouquinho mais pra cá. Não, aqui. Aqui. Isso. Aí, só mais um pouquinho assim. Aqui. Mais um pouquinho aqui. Pra lá, pra lá, pra lá. É direita, né? Direita. Aqui. É dessa agora pra gente ver. Eu acho que tem que ver. Aqui. As gavetas ficaram viradas pra cá. Pra direita. É porque eu não quero colocar o berço ali embaixo, onde tá. Você sabe que não importa a disposição, né? Pro jogo, né? Ah, então ok. Pro jogo não importa. É que eu já me empreguei. É, é uma questão só de decoração, mas isso aí a gente deixa pra quando tiver nossas casas pra vender. Tá bom. Aqui é só entrega pro cliente. Então a gente faz o que a gente pediu. Ah, então ótimo, muito ótimo. Só esse estante que ficou uma merda, né? Tá bom, esse quarto tá pronto. Ó, aqui tem que limpar sujeiro, ó, tá vendo? Mas aqui não precisa pintar. Só falta limpeza mesmo. Acho que a gente já vai bater os 70% já do serviço. Pô, mas essa casa também, pra te falar. Eles compraram a casa e eu não lembro. Também não tem nada na casa, né? Cadê onde tem mais sujeiro? Aí, ó. Aqui. Foi. Corredor tá pronto, então o quarto da menina tá pronto, corredor tá pronto. Claro. Vem, Maria. Realmente eles tão sem tempo mesmo. Aí, tá vendo ali? Não, eles não moram aqui, não é possível. Aí, olha só, as mesinhas de cabeceira tá misturado branco com madeirado em cima. Não foi tão ruim assim. Cadê? Olha lá as mesinhas de cabeceira do lado da cama, ó, é branco com madeirado em cima. Isso é branco ou onde? É off. É o quê? Off. Que que é off? Off white. É uma cor na parte de móveis. Off white. Branco é o dormitório. Até porque não precisa tá tudo combinado. A gente nem usa mais tudo combinado. Não? Não. Tá, então vamos limpar sujeira. Pô, mas a casa tá uma zona. Eles não moram aqui, né? Eu não prestei atenção no e-mail. Eles não moram aqui, eu acho. Eu espero que não, pois. Hoje de volta. Pô, tá parecendo o caso de acumulador, pô? Aqui. Onde mais? Aí a janela. Isso aqui não é sujeira, não? É o guarda-roupa que é assim? É o acabamento. Aqui é? Aí é. Ah, olha. Bonito o modo. Bonito, né? A cama. Acho que essa cama deve estar suja, não? Acho que eu tenho que arrumar a cama. Não, não quero dormir, não. Não quero dormir na cama do clipe. Eu vou dar pra você dormir até amanhã, dormir até meio dia, que ali tá certo? Não é? Só tem sono, a cama já... Pra ele, a cama já tá arrumada. Amor, ali é a outra janela, lá. Aí, ó. Você precisa limpar? É. Ah, é verdade. Nossa, eu nem tinha visto. Quanto é janela nessa casa, né? Os pobres têm... É, casa tem iluminada, pô. Olha, os vizinhos vão poder ver a gente agora. Vão poder ver eles, quer dizer. É, no caso, eles podem colocar cortina, que eu acredito que vão colocar, né? É verdade, assim, cortina. Ó, limpei aqui. Essa janela também tá suja. Olha bem o sol. Mas tá um quico isso aqui. Não dá nem pra ver o sol, ó. Pronto. Foi? 89. O que que falta aqui? Ah, sujeira aqui, ó. E vê aquela luminária lá. 93. Suja isso aí, não. É, agora o mapinha faz falta, né? A sujeira no mapa faz falta. Aí, aí, aqui, aqui, aqui. Ah, aqui, na entradinha. E aqui, ó. Aí, quarto. Foi. Não, a gente não chegou nem 70% ainda da casa. E já estamos ganhando 16 mil nessa casa. Bom, lá de fora não pediram nada. O que que falta? Ó, tem mais dois quartos, não tem? Tem mais um banheiro, banheiro. Ó, quarto infantil já foi. Corredor já foi. Sala com cozinha, não foi? Sala de estar, não foi nada. Eu tô no quarto agora, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó. Mostra onde a gente tá. E tem dois ambientes ainda. Tem um banheiro de seis metros quadrados. Limpar sujeira e limpar janela. Acho que é esse banheiro aqui, né? Não, aí é fora. Não vi, não lembrava disso aqui. Não era banheiro. O que que é aqui? Ah, o banheiro, nossa senhora. O que é isso? Tá igualzinho dos acumuladores. Nossa. Aí ele veio. O vaso tá sujo. Levei. Ah, já pode finalizar o pedido. Mas a gente quer mais dinheiro. Não, não tá alugadinho. A gente já tá aqui. Aí, tá até verde. Aqui. Eu acho que ali em cima do vaso tava sujo, ó. Em cima do vaso. Tudo sujo, ó. Mas sujeira isso. Não, o vaso é assim mesmo. É por? É. É sombra. Teto. Tem alguma coisa suja ainda aqui. Não, não tem. Agora é só limpar a janela. Terminei. Nossa, as janelas dão trabalho. No mundo real também, né? Eu não limpo a janela no mundo real. Olha, ele tem uma máquina aqui dentro. Esse aqui é o quê? É lavadora, né? É. Então, o banheiro pronto. Só falta a sala. Até como é a gente entrar na cozinha. É aí, a sala com a cozinha americana. Nossa senhora. É igual pro apartamento, ó. Olha isso. Não, eles nem moram aqui. Não tem nada aí, ó. Não mora aqui. Não, mas tô mudando. É. Aí. Ainda bem que eles têm dinheiro pra pagar, gente, né? Porque se fosse pra mudar pra cá, pra ajeitar as coisas... Ah, o lixo já foi. Sujeira agora. Podia ganhar mais um ponto de habilidade na sujeira, né? É. Pra limpar tudo em volta. Aqui. Aqui. Janela também. Janela aqui também. Também. Bancada. Olha a bancada, como é que tá a situação. Você precisa de um esfregão desse, mãe. Você precisa de um esfregão desse. Não, eu quero... Vai resolver boa parte de suas problemas. Eu quero agora um robô aspirador. Não, você quer o dinheiro ali, né? 519 mil. Também. O que falta de sujeira aqui no cantinho? Ali, ó. Lá em cima do... Desse home, desse rack aí. Também tá aí. Amor, esse fã do rack. Calma, calma. Tá onde? Aí. Falta ainda? Janela. Não, falta limpeza ainda. Não, então, amor. Mas perto da janela fica ali, tipo, em cima, assim. Não? Não. Você dá outro. Acabei não? Que é o cantinho aqui? Sofá não é aqui. Tirar o sofá do lugar pra ver. Peraí, deixa eu tirar o sofá. Não cabe aqui? Meu. Não, não é aqui não. E aqui? Eu acho que não é, porque não tinha nenhuma sujeira atrás de nada. É, mas sujeira é sujeira, né? É, mas podia não ver os outros. Ué, deixa eu limpar a janela. 99, amor, é um negócio. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, aqui. Aí, bora limpar a janela. Oxe, desceu uma persiana aqui. Olha que impressão minha. Tá escuro, né? Tá escurecendo? Ah, eu passei muito rápido. Você viu que ficou meio falhado? Viu, viu. Mas tá escurecendo. Tá escurecendo mesmo. Uau, 25 minutos. Tá, vamos limpar essa aqui pra finalizar o pedido. Tem que ser mais devagar. Se eu passar muito rápido, ele não... Apesar que ele termina sozinho, tá? Quando faz toda a limpeza, o jogo para sozinho. Olha lá. Aí, são quatro janelas. Ah, nossa. Olha o tamanho dessa. Olha a situação dessas janelas. Gente, que casa quatro janelas. Meu Deus. É, mas essas casas são meio que padrão lá, tá? E o Gui é essa janela quadradinha, né? Ou é grade, ele... Não, é janela quadradinha mesmo. É, não. É vidro por vidro. Horror. Agora escureceu mesmo. Olha lá, tá vendo? Falhado aqui que eu passei muito rápido. Olha como dá pra ver mais ainda. Esse... Do reflexo agora da iluminação, né? Pronto. 100%. Uhul. Uhul. Não precisa nem arrumar a casa. Pode só ir embora. 23 minutos. Vou só arrumar que é pra... Você não falar que eu... Larguei a casa bagunçada. De novo. Aí, e aqui, ó. Não tem TV, né? Não, eles não mudaram. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, esse aqui eu não mexi. Mesmo comum, assim. Pronto, bora? Uhul. Uhul. Você completou 100% do pedido e pode finalizar por 23 mil reais. Um dia de serviço. Ok. Quem dera, hein? Precisamos do serviço deles. Né? Quem dera. Eita. Que isso aqui? Que bruta. Não gosto de brinquedos e não quero ter filhos. Essa aí é pra frentex, essa aí. É. É uma opção, né? Bom, galera, então é isso. Tá? Minha esposa já saiu daqui já. Vou gravar aqui só o finalzinho aqui. Né? Vocês viram aí que o jogo, ele vai te encaminhando aos poucos aí pra ir evoluindo, né? Você já não tem todas as ferramentas disponíveis. Mas deu pra liberar aí uma certa quantidade aí de equipamentos aí pra gente dar continuidade nos próximos vídeos. Então, se vocês curtiram, né? Não esquece aí de deixar o like. Né? Deixa aí um comentário aí legal, né? Se vocês têm alguma dica pra deixar pra ela, deixa aí nos comentários. Provavelmente ela irá ler, né? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.